Inovar tem a ver com não se conformar com acreditar que é sempre possível melhorar com atenção para as novidades e claro tem tudo a ver com criatividade os principais benefícios e ganhos de se inovar no setor público está intimamente ligado à missão e à razão de existir de cada instituição pública. Nós existimos para prestar serviços ao cidadão, para prestar serviços públicos. Nós estamos cada vez mais buscando serviços mais modernos, mais eficientes e as instituições públicas não podem deixar de acompanhar essa tendência. Então inovar no setor público é uma necessidade para que a gente consiga se adaptar a esta nova realidade, a esta nova necessidade dos nossos clientes e oferecer serviços mais modernos para a nossa sociedade. Nós estamos trabalhando um programa chamado Inova TRTC, que tem como principal objetivo fomentar a cultura de inovação com os nossos magistrados, com os nossos servidores e também com os direcionados, que são aqueles que a gente presta serviços diretamente. Esse programa tem sido o principal combustível para a gente endereçar soluções inovadoras para reais problemas da sociedade. O grande desafio nisso tudo está em identificar esses problemas, porque isso requer uma conexão direta entre a justiça do trabalho e a sociedade, e também a construção colaborativa das soluções. Então a inovação no setor público não vai acontecer apenas internamente dentro de cada órgão público. Ela vai acontecer e vai de fato ser mais eficaz e efetiva a partir do momento que a gente consegue estabelecer redes de parcerias, uma governança colaborativa de fato para essa inovação, entendendo que a gente não precisa inventar roda em cada órgão público. Já existem práticas bem sucedidas que já existem em outros órgãos que podem ser assimilhadas por outros órgãos públicos. Então a gente precisa sair de um processo meramente de gestão da inovação no setor público para de fato uma governança colaborativa dessa inovação. E a existência do programa Inova TRT-SC está justamente para isso, para estabelecer essa rede de conexão entre esses diversos atores, sejam outros órgãos públicos, entidades de classe como a OAB, sindicatos, enfim, a sociedade em geral, para que a gente consiga conhecer esses problemas e endereçar soluções adequadas para essas necessidades. O Tribunal tem uma história continuada de contribuições marcantes para a melhoria dos procedimentos e para facilitar a vida dos juridicionados, dos trabalhadores, dos empreendedores e também dos advogados. Podemos dizer que o TRT de Santa Catarina está na vanguarda desse movimento de inovação no Judiciário, especialmente no Judiciário Trabalhista. Fizemos o PROAD usado nacionalmente em toda a Justiça do Trabalho e nunca paramos. Na minha gestão, fizemos o primeiro hackathon da Justiça do Trabalho. Um momento de integração da Justiça, TSP, TRTs, varas, com a comunidade da tecnologia para repensar procedimentos. Nesse evento, os participantes, organizados em 12 equipes, trabalharam soluções para problemas reais, levantados pela própria sociedade por meio de uma consulta pública. O resultado desse evento foi fantástico e entregou para a sociedade 12 soluções. Dessas 12 soluções, 6 delas foram alçadas a nível nacional e passaram a incorporar o portfólio de projetos do principal sistema do Judiciário Trabalhista brasileiro, o PJE, do CSJT. Com isso, essas soluções atualmente atendem a mais de 3 mil usuários diretos do sistema, entre magistrados e servidores e milhares de cidadãos que fazem uso do Judiciário Trabalhista todos os dias. Ou seja, o programa de inovação do TRT de Santa Catarina já deu resultados além da nossa jurisdição, atingindo aí a todos os órgãos do Judiciário Trabalhista brasileiro. Nossa atual administração mantém esse tino vanguardeiro. O presidente Manzi, corredor durante a minha presidência, implementou ideias que foram aproveitadas em todo o país. E agora, como presidente, vai dar continuidade, eu tenho certeza, a essa vocação de inovação da casa. A inovação no setor público não é uma questão de moda, tampouco uma questão de estratégia de marketing. Hoje em dia, inovação no setor público é uma necessidade real e a gente precisa buscar todos os investimentos e colocar toda a nossa energia tentando inovar nos nossos serviços, visando aí a melhoria da qualidade e da eficiência dos nossos serviços. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.